Do livro Momentos de Iluminação e Psicografia de Divaldo Pereira Franco Lesão da Cruz Ainda hoje, o cristão decidido encontra dificuldades de vária ordem, a fim de manter púlculo o ideal esposado. Incompreendido, repentinamente se vê qual ilha solitária no tumulto das multidões aturdidas. A sua conduta é vista sob suspeição e suas palavras padecem interpretação incorreta, que se deriva de má vontade geral. São falseados os seus propósitos e uma conspiração quase generalizada busca bloquear-lhe os passos. Mesmo entre os co-idealistas, experimenta desafios na área do relacionamento fraternal. Se é coerente com a mensagem de que se fez beneficiário, é tido por intransigente. Se acata as opiniões diferentes, embora sem concordar com elas, é considerado pusilânime. Se fala com sinceridade, expressando o que pensa, é chancelado de rude. Se silencia e observa, é posto na conta de covarde ou de conivente. Não há, por enquanto, lugar na terra para o discípulo fiel do Evangelho. As suas provas, decorrente do passado, constituem-lhe espinho íntimo gravado no cerne da alma. Ao seu lado, os acule ostentação, aflinge-no ameaçando, a cada passo, a sua marcha ascensional. A dor é-lhe companheira constante, mutilando-lhe as asas da ilusão, o que resulta em benefícios excepcionais. Todavia, a sua é uma busca profunda, na qual são dispensáveis os atavios e engodos das fantasias. Tido às vezes, como masoquista, não foge do sofrimento, mas igualmente não o busca. Encaro-o com naturalidade, na condição de instrumento de libertação do ego, das emoções e paixões perturbadoras, que se lhe constituem retentiva no processo de iluminação pessoal. Afirmou Jesus, sem margem a interpretação dúbia. Quem quiser vir comigo, tome a sua cruz e siga-me. O convite descarta as habituais evasivas da comodidade e as justificativas do desculpismo tradicional. A cruz posta sobre os ombros e conduzida, dilacera as carnes, em que se apoia. Se for retirada antes do tempo e da chegada ao calvário, a ulceração ficará exposta. Geradora de ferida é também a sua cicatrizadora, encarregada de recompor os tecidos dilacerados. A lesão provocada pela cruz, mais tarde, torna-se estrela a fugir apontando o rumo. Nunca recues ante a dificuldade. Não esmoreças defrontando a dor. Conduze, confiante, a tua cruz até o monte libertador. Quem a deixa no caminho, buscando poupar-se a sofrimento, retornará a buscá-la, pois que sem ela, ficará interrompido o acesso ao reino da consciência tranquila. Diante de alguém sobrecarregado, se ele se mineu, emulando a conduta ditosa. Jesus, que não tinha qualquer dúvida a ressacir sobre o peso da cruz, aceitou a ajuda do estranho. No entanto, levou-a, ele próprio, ao topo da subida, onde a plantou, deixando-se nela imolar para ensinar-nos coragem e libertação. Joana de Ângeles